Mas você vê, teve uma passagem no programa, em revista, que causou polêmica com o senhor Danilo Gentili, que o Brasil também adora. A gente vai contar exatamente pra vocês o que aconteceu, mas antes, vejam o vídeo. Evê, que ideia foi essa? De você e de Danilo. Então, a ideia, eu tô te dizendo agora, e ele me permite falar isso, com certeza, a ideia foi dele. Ele pensou nisso. Aí o Diguinho acatou a ideia e eu acatei a ideia. Mas não ia acontecer. Você sabe que quando o programa começou e depois eu fui, o programa era um especial, ele não esperava que eu fosse também prestar homenagem à carreira de ambos, o Diguinho e dele. E aí, eu falei, Diguinho, e um negócio combinado, né? Isso a gente já tava indo pro final do programa, o Diguinho. Não, o Danilo tá constrangido. Ele falou que o programa é muito, sabe, tá muito elegante com ele e tudo, e ele prefere não fazer. Eu falei, ah, vai fazer. E isso ele tava respondendo uma pergunta da plateia, que a plateia perguntava a ele, e eu percebi que ele fez isso, que ele, né, percebeu. Aí ele volta a falar com a gente, ele pega o copo de água e joga no Diguinho, iniciando o processo que a gente tinha conversado e que já tinha sido cancelado. Ou seja, ali ele falou, vamos até o fim. Aí o Diguinho levantou, foi lá próximo do bar, onde já tava comprado. Ele comprou, não fui eu, não foi minha produção. Ele comprou, o Danilo comprou aquela garrafa de açúcar. E aí a garrafa já tava ali. Eu sabia, inclusive não sabia totalmente, eu sabia uma parte do que ia acontecer. Tudo que foi, aí eu comecei a representar. Meu Deus! Aí o Marinho, que é um dos produtores do De Noite, porque como acaba que o pessoal todo, o pessoal que acabou ficando muito ligado a mim, o pessoal todo lá do SBT, eles vieram pra aquele programa, eles estavam aqui. E aí o Marinho, por exemplo, tava com um saquinho de sangue. Aí o Marinho foi socorrer ele, subiu no palco, né, e já suja ele. Aí o sangue começou a escorrer, entendeu? O pessoal do De Noite acabou também estabelecendo essa ligação. Eu já conhecia boa parte deles, né? Inclusive o roteirista dele que faz o programa, eu frequento a missa ali dos três capuchinhos do lado do Oeste, 24 horas, e ele vai sempre na missa, ele dizia, e quando é que a gente vai parar com essa apanhetagem? Você vai lá no programa e o Danilo vai no teu? O que já era uma coisa, que quem acompanha minhas redes, ele me via falando, ele falava no ar. E vê, quando é que você vem aqui? E vê, eu quero você aqui no programa. E era um desejo dele, né? Isso não acontecia por agendas, né? Então, nesse dia, estavam todos o De Noite aqui. E o Rafael Marinho, que é um dos criadores e produtores do programa, o Rafael já estava preparado, ele estava com um saquinho de sangue, então ele subiu no palco e ele foi um dos primeiros a acudir o Danilo. Ele disse, Danilo, acorda, Danilo! E nisso o saquinho de sangue estourou aqui, na face dele, né? E aí começa a sangrar e as pessoas da plateia não sabiam, a Marcela, diretora, minha diretora e produtora, não sabia, ninguém sabia. Então, todo mundo... Aí o meu amigo, o doutor Marcelo Gregório, que é médico, eu falei, doutor Marcelo, por favor, venha! Até teve um meme que virou, porque eu falo, doutor Marcelo, doutor Marcelo! E o... Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora da minha cabeça aqui, que é meu amigo, meu amigão, estou dando para isso agora. Que ele é o que faz o boneco do pânico, né? O Igor Guimarães. Aí o Igor Guimarães já começou, que ele sacaneou o programa inteiro, o doutor Aroldo, psicólogo, né? Aí ele, doutor Aroldo, doutor Aroldo! E aí sobe o doutor Aroldo e o Marcelo, e o doutor Aroldo é psicólogo, não é nem médico, né? E o Marcelo falando, deixa Aroldo, o que? Eu olho, porque eu sou médico. Meu Deus, eu falei, e aí, Marcelo? Ele, nossa, eu não estou entendendo, ele está muito gelado. Eu não estou sentindo o buço. Foi isso, começaram a ficar nervosos, porque não sabiam que era tudo uma grande bobagem, uma brincadeira muito grande. E que o Danilo saiu dali sustentando, porque ele levantou, ele tirou as fotos assim, e com o saquinho aqui, e com o sangue ainda caindo. E ele foi sustentando aquilo, e eu sustentei aquilo também, até o dia seguinte, aonde tanto a assessoria do SBT, como a assessoria da Rede Brasil, começaram a se ver pressionados pela imprensa nacional e internacional, que ele teria sofrido um atentado aqui. Eu acordei com o CNN. Peraí que ele é periodista, sofreu um atentado em seu programa? Falei, quem? É, Danilo, o Henrique? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. A gente já não sabia mais o que responder, porque foi ficando uma fraude, uma brincadeira que foi se tornando uma fraude, e que não era intenção, era uma brincadeira. Mas que vocês foram bastante criticados com isso também. Sim, aí, assim, eu vou te falar uma coisa, assim, de críticas contundentes mesmo, assim, de falar que isso não... Realmente não. Mesmo a Sônia Abrão, que colocou a gente na geladeira, que fez a brincadeira, tanto a Sônia como a Márcia Provesan, brincaram ali, entendeu? E muito menos o Tiago Rocha, e muito menos o Vladimir Alves, e como a Márcia. Se alguma outra pessoa dentro do programa falou de uma forma mais grave, é aquela pessoa, eu prefiro nem citar o nome, até porque eu tenho uma carreira que é ilibada, entendeu? Então eu tenho realmente uma carreira construída dentro da arte. Então, pra mim, não... Entra aqui, sai aqui. Algumas pessoas disseram que foi uma brincadeira de mau gosto. Você vê como uma brincadeira de mau gosto? Absolutamente. Talvez a gente tenha errado em continuar a brincadeira por mais de um dia, e dizer como se aquilo tivesse acontecido. Então foi um exagero infantil nosso, inconsequente nosso, mas por infantilidade. Eu sei que eu vou falar, mas isso é uma irresponsabilidade pra um jornalista, pra dois jornalistas, pra pessoas que estão ali na televisão. Isso tanto que, olha, só as redes do Danilo aumentaram em cerca de um milhão e meio de pessoas. A do Diguinho, um milhão de pessoas. A minha, cerca de 800 mil pessoas. Isso foi muito legal e as pessoas todas curtindo, rindo e brincando. Que bom, Mia. E aí, depois de toda essa reflexão, o Danilo te ligou e aí ficaram... Vocês conversaram sobre esse tamanho dessa reflexão? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós somos amigos. O Diguinho é uma pessoa mais próxima de mim, uma pessoa que eu gosto muito. Ele, o irmão dele, o André. É assim, o nosso conversado, o nosso diálogo, quando eu fui lá no programa dele, foi tudo combinado também, que aí ele deu a garrafada no Diguinho. Então, já sabia que aquilo ia acontecer. E é engraçado que o Danilo é muito rápido. Então, a gente tinha combinado um final que eu entraria e falaria, gente, eu estou chamando o comercial e os dois se matando lá, brigando. Falei, vamos... Mas aí ele resolveu mudar. Falei, não, vamos mudar. Isso foi cinco minutos pra eu entrar no ar. Aí ele entrou lá dentro e falou, revi, vamos mudar. Vamos mudar. Resolvi, vamos mudar. Deixa o Diguinho estirado, como se tivesse desmaiado no chão também. Falei, tá bom, vamos fazer então. E foi assim. E foi, então, esse cheio que deu, né? Isso aí, o En Revista ainda ficou mais conhecido. Foi bom pra você. Foi muito legal, né?